Olá, acompanhe agora um resumo das atividades Governo Federal desta semana. Anvisa aprova registro definitivo da vacina da Pfizer contra a Covid-19. No Acre, o presidente Jair Bolsonaro anuncia medidas de apoio à população atingida pelas enchentes. Sancionada a lei da autonomia do Banco Central. Esses e outros assuntos você vê no resumo da semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL